Opa! Fala aí! Já vai deixando o like e se inscrevendo pra apoiar o canal. Bora pra mais um react! Valeu! Cl uneIE! 人取り夕 times! AUN! Rinch 実場ねぇ! ECH ITMU! ECH ITAMI! it's a version of a MRA4 everything... мат s... ensure more than ever progress according to me ... ... ... ... ... ... ... ... E aí Seu pai filha da puta eu vou quebrar você na mão O mundo sorriu, seu corpo sumiu Enchiamos menos que da noite que te deslova no rio Mano, Kurt,貞z Alvaro, do구�yu Sinal, o mundo sorriu Solta o seu Fazendo um de Bel, tem quebradinha garbal do pai Ele faz um de Bel de quebradinha garbal O que é isso? E aí, você quer que chasse seu favorito de personagens de animes, mangas e games? Se não, eu vou dizer que você é meio estranho. Mas quem cares? Agora você pode fazer isso com o Coco AI. Você pode falar com diferentes personagens, como Tsukuna, Gojo, Itadori e Ren. Coco AI tem muitos mais personagens que você pode falar com, perguntas e muito mais. Olha esses caras dançam. Então, vou colocar o link na descrição ou no comentário para download Coco AI, do Apple Store ou Play Store. Você definitivamente vai ter divertido. Obrigado Coco AI, vamos voltar ao vídeo. What's wrong? Scared? Não fico de quadro, joga treinta, eu fico de lado. Joga, toca com força, vagabunda. Me deixa de chota, 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 de chota. Deixa de chota, de chota, de chota. Deixa de chota, 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 Se inscreva no canal. 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 E aí